E junto com ações de fiscalização, vêm iniciativas para incentivar a preservação. Para isso, o governo lançou o programa Pra Valer, para regularização ambiental de propriedades rurais em todo o país. A ideia é unir produção e sustentabilidade. A partir de informações fornecidas pelo programa, o produtor vai poder identificar espécies vegetais nativas recomendadas para recuperar áreas degradadas, saber o calendário ideal de plantação das sementes e regularizar pendências no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Tudo para que as propriedades rurais possam se adequar ao Código Florestal Brasileiro. Que a gente seja facilitador, mostrar para os produtores rurais que um projeto como esse vai mais do que fazer a regularização dele perante a lei. Vai também mostrar que é possível esse projeto ser economicamente viável e com resultado. Fico aqui esperançosa com os frutíferos resultados deste projeto. Tenho certeza que os produtores rurais do Brasil e os nossos consumidores também, tanto brasileiros quanto globais, contam com esse grande projeto. Segundo a CNA, atualmente existem 6 milhões de cadastros ambientais rurais aguardando validação. Com o Pravaler, o produtor poderá utilizar a ferramenta Web Ambiente para regularizar o cadastro. A plataforma online reúne informações para ajudar o produtor a tomar decisões no processo de adequação ambiental. Esta proposta saia do papel, traga de volta o produtor a legalidade e nos coloque sem nenhuma restrição de caráter ambiental para continuar a produção mais sustentável do mundo. Para esta representante da Embaixada da Alemanha no Brasil, a iniciativa mostra ao mundo que o Brasil está comprometido com a sustentabilidade ambiental. Acreditamos que o Brasil pode perfeitamente ser a maior potência do agro, do mundo, mas ao mesmo tempo respeitar a legislação ambiental. Atenção do Brasil, a gente tem uma boa 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 boa